Em Um Refúgio para o Amor, Luciana, furiosa, invade o escritório de Rodrigo e quer saber por que ele não contou sobre Pablito. O rapaz quer saber como ela descobriu e revela que não falou nada para não fazê-la sofrer. Ela se desespera, mas o engenheiro jura, mais uma vez, que vai encontrar o filho e devolver a criança a ela. Mais calma, ela pede a Rodrigo que a leve para conhecer o menino e os dois saem da empresa imediatamente. Neste meio tempo, na sala de Maximino, ele conta a Oscar que Jorge, o fisioterapeuta, informou que logo, logo Patrício poderá dirigir. Quando está saindo, Luciana encontra o ex-cunhado e conta sobre o garoto que Linhares e Rodrigo encontraram. Enquanto isso, na calçada, enquanto tenta ganhar algum dinheiro, Tchelo nota que Mateu não para de desenhar. Finalmente, o garoto mostra ao homem que desenhou ele, o pai e Rodrigo. Tchelo fica ainda mais preocupado. No caminho para o albergue, Luciana pergunta sobre Alexia. Rodrigo responde que a filha está bem e conta que Clara disse à filha que ela tinha um irmãozinho, pois ele teve um filho com outra mulher. Alguns minutos depois, Julieta chega no apartamento da filha e dá a maior bronca em Clara, dizendo que ela está pondo em jogo toda a fortuna dos Torreslanda com este novo hábito de passar as noites fora de casa. Clara diz que está cagando e andando para a fortuna do marido, pois tem sua revista. Julieta argumenta que o negócio da filha não permite que elas vivam como merecem viver. A moça manda a mãe trabalhar, mas acaba levando um safanão da mãe que a tira da cama e avisa para a filha se arrumar e ligar para o marido, pedindo desculpas pelo que fez na noite anterior. Neste meio tempo, no interior, Aquiles comunica a Procópio que está indo para a capital, pois tem um assunto pendente para resolver lá, mas não deve demorar para voltar. Paz, por sua vez, liga para Estelita para saber se ela tem notícias de Luciana, explicando que a moça saiu do povoado bem cedo e ainda não deu notícias. Na empresa, Ofélia é pedida em casamento pelo seu namorado arquiteto, e Patrício, que ouviu a conversa, se oferece para ser testemunha no matrimônio. Enquanto isso, na mansão, Jana está saindo para trabalhar quando a mãe a manda ir até a sala de seu pai na empresa, conversar com ele. Mas Jana revela à mãe que ela não tem nada a ver com Lourenço, e pede que ela não fique obsessiva com a história. E no escritório de Maximino, Oscar, como quem não quer nada, pergunta ao concunhado se, por acaso, ele soube mais alguma coisa de Pedro Campos. O advogado se justifica dizendo que fica muito inquieto como está tudo calmo. E na cozinha, Brígida vai visitar Matilde, dizendo que não está ali por isso, mas também não é a bruxa malvada que todo mundo pensa. A empregada pergunta à colega como está a Alexia, e a mulher conta que a menina está bem, mas poderia estar melhor se a mãe cuidasse mais dela. Neste instante, Roselena chega à cozinha e pergunta o que Brígida está fazendo ali. A mulher conta que Julieta chegou no apartamento para cuidar da filha e a dispensou. A antiga patroa quer saber se Clara está doente, mas a empregada conta que ela saiu com as amigas para fazer festa e chegou mamada em casa, na hora em que Rodrigo estava saindo para trabalhar, e revela que ela deu um jeito da menina não ver a mãe neste estado tão inconveniente. Mal Roselena sai, Brígida resolve contar a Matilde como Alexia é tratada por Clara. Matilde fica apavorada. Minutos depois, Jana chega na empresa e dá de cara com Boris, que está esperando por ela. O rapaz diz que está ali para conversarem, mas ela explica que precisa de um tempo e se dá conta que esqueceu o celular em casa. Do outro lado da cidade, Fabiano está ajudando Lourenço a escolher a roupa para se encontrar com Jana, no meio da rua, e o rapaz afirma mais uma vez que a garota será sua esposa. Neste meio tempo, Luciana e Rodrigo chegam ao albergue e a moça pede para conhecer Pablo. Na mansão, Roselena está tendo um chilique e xingando Clara ao telefone. Ela aproveita para contar que, naquele momento, Rodrigo está com Luciana no albergue visitando o menino que pode ser o filho do casal. Furiosa, Roselena exige que ela e a mãe encontrem com ela imediatamente na mansão, pois não pode concordar com um comportamento tão reprovável. E em seu escritório, Jana tenta de todas as formas falar com Matilde, mas a empregada não atende. Do outro lado da cidade, Vicky recebe a inesperada visita de Oscar, que se apresenta como marido de Constanza. A moça felicita o advogado pelo seu casamento, mas ele pergunta se pode conversar com ela um minuto. A moça o convida a sentar e o homem diz que precisa pedir um favor, pois sua esposa contou que ela tem recebido visitas de um antigo amigo de seu pai, o Sr. Campos. A manicure conta que ele tem sido muito amável com ela, desde que Jerônimo faleceu e, sem querer, confirma o nome do sujeito. Neste meio tempo, finalmente Jana consegue falar com Matilde. Porém, Roselena escuta a conversa da empregada com a garota. Jana pede que mande seu celular à empresa, por Genaro, mas a empregada diz que o motorista saiu. A garota então pede que Matilde esconda bem seu celular. Só que escondida, Roselena descobre onde. E mal a empregada sai do quarto da garota, a megera entra e começa a revirar as coisas da filha, encontrando o aparelho. Obviamente, ela acha a mensagem de Lourenço combinando o encontro. No albergue, Pablo chega e Luciana se encanta com o menino. E acontece o que Rodrigo previa. Sem reservas, a moça acha que o menino é mesmo seu filho. Rodrigo se abraça à sua amada. Na empresa, Jana vai ver o pai que pede à moça que não veja mais Lourenço. Do outro lado da cidade, Oscar diz à Vicky que gostaria muito de conhecer Pedro Campos. A manicure quer saber por que o advogado quer conhecer o sujeito. Mas a conversa é interrompida por uma mensagem que chega no celular da moça. Retomando a conversa, Oscar inventa que, antes de morrer, Jerônimo tinha prometido apresentá-lo a Pedro Campos. E por isso, tem muita curiosidade em conhecê-lo. No albergue, Luciana tenta puxar conversa com o menino, mas ele não é de muito papo. Porém, ele diz à moça que, na próxima vez que ela vier, vai emprestar sua bola a ela. E faz um carinho tímido na perna da mulher. Na biblioteca da mansão, curtindo a maior ressaca, Clara comenta com a mãe que tem certeza de que foi brígida quem fez a fofoca para Roselena. A moça diz que vai jogar conforme as regras da mãe e se fingir arrependida de tudo, prometendo até chorar se for necessário. Mas explica. Tudo o que eu preciso é tempo para descobrir como vou tirar a fortuna de Rodrigo, pois se ele quer a sua liberdade, vai ter que pagar um valor muito alto por ela. Olha o orgulho da jararaca mãe. De volta à empresa, Rodrigo, Linhares e Patrício pedem a Luciana que mantenha a calma e não se envolva com o menino enquanto não tiver certeza de que ele realmente é. Ofélia avisa Patrício que Aldo o está procurando com urgência e avisa a Luciana que Paz está preocupada e já ligou várias vezes. Minutos depois, a moça conta à mãe que conheceu o menino, mas estão esperando os resultados dos exames de DNA. Madalena aproveita a ligação e pede que Luciana avise a Violeta que Aquiles está indo para a capital. Neste meio tempo, na empresa, Aldo entrega ao primo a pesquisa que fez sobre as clínicas especializadas no seu caso. Porém, na mansão, Roselena está passando aquela bronca na Nora, que diz que foi a uma boate com sua amiga Fernanda e tem a sua consciência limpa. Mas a mulher não concorda e diz que se Clara estivesse mais próxima da igreja, perceberia quantos pecados ela está cometendo. E novamente, as duas reclamam sobre o comportamento de Rodrigo, que não a aprecia como mulher. E Roselena lembra que ela se casou com seu filho, apenas para tirar Luciana da jogada e para dar um pai à sua filha. Mas conquistar o amor do marido é responsabilidade dela. E na empresa, Rodrigo consegue roubar mais um beijo de Luciana. O barraco continua na mansão e o trio do mal agora discute o que pode acontecer se o filho de Rodrigo aparecer. Roselena lembra que o problema é muito sério, pois se a criança for mesmo encontrada, significa que alguém salvou a vida do menino, depois que Clara atirou o bebê no lixo. A entojada corrige a sogra e diz que foram as duas que se livraram da criança. E antes que a discussão esquente, Julieta se mete e pede que elas nem pensem nisso. Mas Roselena já tem tudo planejado e manda a Nora voltar para casa imediatamente e se desculpar com o marido, pois sabe que ela é uma excelente atriz. Neste meio tempo, Jana chega em casa e revira o quarto com a ajuda de Matilde, mas não acha o celular. Roselena chega bem na hora e pergunta o que está acontecendo. Jana diz que estavam procurando uma roupa que ela quer usar, quando for sair naquela noite. A mulher dá um jeito de mandar a empregada embora. E quando fica sozinha com a filha, ela finge que acredita na conversa da garota que disse que ia encontrar Lola, para conversar sobre Boris. Quando vai sair do quarto, Jana percebe que não consegue abrir a porta, e Matilde, do outro lado da porta, desesperada, avisa a garota que a mãe a deixou trancada no quarto e saiu. Ela diz ainda que acredita que Roselena encontrou o celular da garota e viu as mensagens. Do outro lado da cidade, todo arrumado, Lourenço está indo para o encontro com sua amada e compra umas flores para Jana no caminho. Mas, quem chega para o encontro é Roselena. Na mansão, Jana e Matilde estão tentando abrir a porta do quarto. A garota fica sabendo que a mãe levou todas as cópias das chaves da casa. Neste meio tempo, fingindo estar com o rabo entre as pernas, Clara chega em casa, aceita o beijo da filha e pede para conversar com o marido, mas ele diz que no momento não pode, pois está brincando com Alexia. Se fazendo de compreensiva, ela diz que espera até ele estar livre. E na saída da empresa, Linhares resolve levar a filha para conhecer Matheu. Mas o garoto está catando umas coisas no saco do pai, e Luciana não consegue ver o rosto do menino, pois começam a buzinar. Na lanchonete, Roselena resolve pedir um café com leite fervendo, e depois que é servida, atira a bebida quente no peito do rapaz, que grita de dor. Fingindo ter sido um acidente, ela pede perdão, mas diz ao pé do ouvido de Lourenço, que esta é a última vez que ele se aproxima de Jana. Na lanchonete, Roselena resolve pedir um café com leite fervendo, e depois que é servida, atira a bebida quente no peito do rapaz, que grita de dor. Fingindo ter sido um acidente, ela pede perdão, mas diz ao pé do ouvido de Lourenço, que esta é a última vez que ele se aproxima de Jana. Depois que a megera vai embora, a garçonete vai ajudar o rapaz, e uma cliente diz que viu tudo, e chama a mulher de louca. O peito de Lourenço está todo queimado. De noite, na mansão, Jana não para de chorar presa em seu quarto. Patrício chega e descobre por Matilde que Roselena saiu e deixou Jana trancada no quarto, pois descobriu que a moça e Lourenço iriam se encontrar naquela tarde. O rapaz diz que sabe, pois a irmã comentou com ele sobre o encontro. Matilde conta ainda que Roselena levou todas as chaves da casa, inclusive as duplicadas. Neste meio tempo, na periferia, Estela tenta fazer curativo na queimadura de Lourenço e aconselha o rapaz a dar parte na polícia. Gemendo de dor, o rapaz pede que ela não conte nada a ninguém, e diz que este é um assunto entre ele e Roselena, mas afirma que não vai ser por isto que vai desistir de Jana, e que mesmo sendo a sogra que é, Roselena é a mãe de sua amada, e ele nunca vai faltar com o respeito. Já de volta em casa, Roselena trata de destrancar o quarto da filha, quando é surpreendida por Patrício e Matilde. O rapaz quer saber o que ela está fazendo e pergunta furioso se ela agora vai transformar a casa numa prisão e começar a trancar os filhos em seus quartos, para que eles a obedeçam. Mas a mulher não dá uma palavra. Algumas horas mais tarde, Rodrigo vai até o quarto da mulher e pergunta o que ela quer. Dando uma de arrependida, ela pede desculpas pela noite anterior e pede que ele se coloque no seu lugar, pois se sente totalmente rejeitada naquela casa. Mas o rapaz, que é uma manteiga derretida, resolve explicar, mais uma vez, que não a ama e sente muito por isso. Agora ela quer saber quanto tempo mais vai ter que aguentar isso. Ele diz que, tentando consertar um erro, acabaram cometendo outro pior e a infeliz entende que ele está falando da filha. Mas Rodrigo explica que nunca, na vida, consideraria a filha um erro e que se refere a não terem pensado nas consequências de terem se casado, mesmo sabendo que o amor entre os dois já havia terminado. Porém, chorando, ela revela que seu amor por ele nunca acabou, pois se não fosse assim, não teria suportado todas as humilhações que ele a fez passar. E na mansão, o bicho está pegando. Abraçada ao irmão e chorando muito, Jana tem que ouvir a ladainha da mãe que a acusa de tê-la enganado sobre não estar mais se encontrando com o vendedor de tacos. Mas a garota revela que prometeu que não ia mais ver Lourenço porque era isso que a mãe queria ouvir e estava cansada de brigar, mas não era isso que ela, Jana, queria. Mas a louca começa a gritar até com Matilde. Jana defende a empregada, mas Roselena conta que sabe que foi a empregada quem escondeu o celular e diz que o local marcado para o encontro era muito vulgar. Patrício se mete e diz que tem frequentado lugares como este a vida toda e pede à mãe que pare com o xilique. Furioso, ele grita com a mãe, dizendo que ela precisa parar de ser louca, pois foi apenas um convite para tomar o café com um amigo. No apartamento, Rodrigo diz que não consegue mais viver da maneira que estão vivendo e pede que Clara não use a filha para lhe agredir. Na mansão, Patrício continua tentando chamar a mãe à razão, mas agora ela se volta contra o rapaz e dispara. Estou cansada de ouvir você falar assim comigo. Você tem abusado da minha paciência, da minha tolerância. O que você pensa? Que a sua condição te dá o direito de corrigir minhas atitudes? Pois você está equivocado. Patrício pergunta ao que ela está se referindo, e a resposta foi Mais uma vez, Jana tenta defender Lourenço, mas a mãe diz que o rapaz está apenas interessado no dinheiro, e avisa que ela vai ser a única culpada pelo que vai acontecer com os seus amiguinhos, revelando que vai começar pelo irmão de Luciana. E em seu apartamento, Luciana conta ao pai que pretende incorporar os albergues e instituições de crianças abandonadas à fundação dos Torres Landa, pois se deu conta de que precisam de muita ajuda, e eles têm os meios para isso. Tarde da noite, Estela liga para a irmã, e diz que a patroa dela está cada vez mais louca. A mulher explica que pediram para ela não contar nada a ninguém, mas achou que Matilde devia saber que ela atirou um copo de café com leite fervendo em Lourenço e queimou todo o peito do rapaz. Matilde se entristece mais ainda e diz que nem ela sabe o que a mulher é capaz de fazer. E na casa de Oscar, ele comenta com Constanza que acredita ter descoberto Pedro Campos. Ele explica que este é no nome do homem que cometeu a fraude na empresa, e também foi amigo do pai de Vicky. O advogado deixa claro que precisa encontrar o sujeito e conversar com ele, pois quer saber quem realmente cometeu a fraude, dizendo que Campos não agiu sozinho e tem um cúmplice. Oscar diz mais. Ele tem certeza de que este cúmplice continua na empresa e ele vai averiguar. Cúmplice este que chega em casa tarde e vai ver o filho. Ele percebe que o rapaz está muito triste e pergunta o que aconteceu. Patrício diz que não está triste, mas sim preocupado com sua mãe. Maximino não pode acreditar que Roselena aprontou mais uma. Patrício conta que ela deixou Jana trancada no quarto para que ela não se encontrasse com Lourenço. O empresário tenta defender a posição da esposa, mas o rapaz tem um argumento mais forte e pergunta como eles vão aprender a viver se não cometerem erros. E avisa que, se os pais continuarem se metendo desta maneira na vida da irmã, o único que vão conseguir é que ela vá embora de casa ou que viva amargurada pelos restos de seus dias completando. Eu acredito que tudo o que Rodrigo está passando já é mais do que suficiente, não? O pai é obrigado a concordar. Enquanto isso, Roselena agora vai abater sua próxima vítima. Ela vai até a cozinha humilhar Matilde, dizendo que ela é uma traidora e sua inimiga. Mas a mulher não se cala e diz que, muito pelo contrário, ela tem sido cúmplice da patroa, pois tem acompanhado todas as suas atitudes, boas e más, porém nunca abriu a boca para dizer nada. Matilde lembra ainda que seu silêncio, muitas vezes, permitiu que outras pessoas sofressem e revela que isso pesa muito em sua consciência. Mas Roselena não cede e demite a empregada que imediatamente tira o avental. Entrega para a patroa, mas não abaixa a cabeça. Neste meio tempo, Tchelo está tratando de colocar o filho para dormir. Na mansão, Matilde dá adeus à patroa, pedindo que Deus a ilumine e avisa que vai ficar com sua irmã, caso ela precise de alguma coisa. Mas Roselena diz que não precisa dela, nem de ninguém, e resmunga que toda sua vida se dedicou à família, e agora, olha como eles têm agradecido, pois a traíram e duvidaram dela. Matilde não dá a mínima, e diz que o táxi já está esperando por ela. No dia seguinte, Luciana liga para Violeta para avisar que Aquiles está chegando na capital. A moça está certa de que o rancheiro não sabe onde ela trabalha. Mas segundos depois, o homem chega ao Lava Jato. Na empresa, Rodrigo recebe uma mensagem no computador e chama Luciana para ir até a sua sala. Segundos depois, ele explica à moça que os resultados dos exames de DNA chegaram. Ele vira o computador para a moça e pede que ela os abra, mas ela diz que prefere que ele o faça e os dois acabam ficando decepcionados com o que leem. E no Lava Jato, Violeta tenta expulsar o pai, mas ele não arreda o pé e diz que ela é igualzinha à sua mãe e avisa que foi à capital especialmente para falar com ela. Na mansão, Patrício procura a mãe para saber de Matilde e ela conta que a empregada não trabalha mais ali, pois ela mesma demitiu a mulher. Neste meio tempo, Matilde e Estela conversam sobre o que aconteceu. Lourenço não sabe onde se enfiar e pede desculpas por tê-la envolvido nos seus rolos com Jana. Mas a ex-doméstica diz que não é culpa dele, e sim da soberba de Roselena e diz que o que ela fez com o rapaz não tem perdão, pois poderia ter provocado um ferimento muito feio. Lourenço tenta pôr panos quentes dizendo que a mulher está apenas tentando defender sua filha. Mas Fabiano não se conforma e pergunta do que ela está defendendo Jana. Na mansão, a discussão entre Patrício e a mãe fica ainda mais tensa. Mas ela diz que o rapaz não tem que se meter nos assuntos domésticos. A situação também não está boa para Brígida, que está sendo acusada de traidora e fofoqueira por Julieta e Clara. A moça diz que sabe que foi ela quem contou a Roselena sobre sua noitada. Enquanto isso, a família Torreslanda, reunida na mesa de café da manhã, questiona a Roselena do porquê da demissão de Matilde. Mas a louca diz que não vai permitir que uma traidora viva debaixo do mesmo teto que ela. Maximino diz que a empregada é insubstituível, e Jana também não gosta nada, e diz que Matilde era como sua mãe. Maximino parabeniza a mulher por mais esta cagada. Na empresa, depois de dizer ao pai que não pretende deixar de ver Pablito, ela liga para a mãe e conta que os resultados dos exames de DNA deram negativo. Do outro lado da cidade, Julieta deixa claro a Brígida que as duas vão dar mais uma oportunidade para a empregada. Não porque ela mereça, mas porque precisa ficar por perto e bem vigiada para não abrir a boca novamente. As duas acusam Brígida por tê-las traído apenas por gosto, pois agora não tem mais o pagamento que recebia quando trabalhava para os Torreslanda. Clara humilha a mulher e a ameaça, dizendo que na próxima vez, a chuta para fora de casa, como se fosse um cachorro. A empregada pede para se retirar, pois já está cheia de tanto insulto. Depois que a mulher sai, Clara conta à mãe que não tem mais saco de lidar com a empregada, e já está farta de Roselena, e afirma que tem vontade de acabar com tudo de uma vez. Mas Julieta diz que elas não podem fazer isso, principalmente depois de saber que Rodrigo pode ter encontrado seu filho. Ela lembra que se isto for verdade, e eles começarem a juntar as peças do quebra-cabeça, ela e Roselena poderiam ser muito prejudicadas. Clara faz questão de lembrar que a mãe também cai, se as duas caírem, pois foi cúmplice em tudo e ainda dispara. Você só é minha mãe quando te convém, porque do contrário, sou apenas sua provedora e nada mais. Não perca seu tempo em se justificar, pois não me importa. Julieta finge que não escuta a grosseria da filha, e pergunta se ela tem certeza de que ninguém a viu na noite em que jogou o bebê de Luciana no lixo. Clara diz que não, e começa a se lembrar daquela noite, quando se dá conta da pulseirinha do hospital do bebê. Ela sai correndo até o quarto, e pede que a mãe a ajude a encontrar a pulseira do hospital da criança, pois ela mesma cortou e guardou em uma das bolsas. Pulseira esta que está nas mãos de Brígida, que promete se vingar das duas. Neste meio tempo, Jana chega à empresa, e vai encontrar Luciana para contar tudo o que aconteceu. Ela conta ainda que por sua culpa, Roselena demitiu Matilde. A moça está preocupada com Lourenço, pois não sabe o que sua mãe fez com o rapaz. Luciana argumenta que mesmo que a bruaca tenha feito alguma coisa, o rapaz nunca vai contar. Jana quer ir junto procurar o rapaz, mas a moça diz que não quer que aconteça com seu irmão o mesmo que aconteceu com ela, e pede para a ex-cunhada não ir. A conversa das duas é interrompida por Rodrigo, que revela que ficou sabendo de tudo. Ele avisa que vai pegar a filha na escola, mas promete que depois vai procurar Matilde na casa de Estela para convencê-la a voltar para casa. Na saída da escola, Alexia pergunta por seu amigo Matel e pede que o pai a leve para ver seu amiguinho. Eles combinam de comer um sorvete. O mesmo acontece com Tchelo e Matel. As crianças acabam se encontrando na sorveteria e se abraçam. O homem explica que trabalham no parque como artistas de rua, e à tarde, vende jornais. Do outro lado da cidade, as duas estão revirando tudo no apartamento. Brígida chega, perguntando se pode ajudar. Clara põe a mulher para fora do quarto e fecha a porta. Neste meio tempo, Luciana vai ver Matilde na casa de Estela e encontra o irmão. Jana também chega e os dois trocam olhares. Na pracinha, Matel tira o casaco e deixa sua medalha à mostra. As crianças simplesmente estão brincando debaixo de uma colmeia, onde Alexia atirou uma bola. De repente, a menina fica assustada, pois as abelhas estão atacando seu amiguinho. A medalha do menino cai no chão. Alexia pega o colar e sai correndo, chamando seu pai para pedir ajuda.